Não é o que sejamos incapazes, nosso maior medo é que sejamos poderosos aqui na medida. É nossa luz, não nossa escuridão que nos amedora. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, incrível, atraente e talentoso? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda. Ser o menor não é nada brilhante. E à medida que a gente deixa essa nossa luz ideal, infinitamente, damos as outras oportunidades para lidar com ela. Eu sou uma diva, eu sou uma dela, eu sou uma africaribre. Ainda não é nada brilhante. Ainda não é nada brilhante. Ainda não é nada brilhante. Eu sou uma pela a ideia dobrahiml düşenime. Eu sou uma dozer pela místaca. Eu sou um alojador. 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 Eu tô presindo! Ana, vai ser lá primeiro? 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 Ana, vai ser lá? Ana, vai ser lá? Ana, vai ser lá primeiro? 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 ほitain Olha, vai ser lá primero? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL